Alô, alô turma! Tudo certo? Ó, tamo na área! Tudo bem, Ju? Feliz Dia das Mães, menina! Obrigada, Iketi! É isso aí, olha, parabéns a todas as mamães de caminhoneiros, né? As mamães da estrada que tão sempre aí assistindo a gente, nos prestigionando, ó! Beijão grande pra todas vocês! Isso aí, ó! Beijão carinhoso a todas as mamães que tão aqui com a gente! E hoje, nossa comemoração é em dose dupla, né? Foi num domingo de Dia das Mães que foi ao ar o nosso primeiro encontro na TV e aqui no SBT! Ó, bem lembrado, Ju, Ju! Siga bem, caminhoneiro! O ano, 1995! Essa que você vai ver agora, ó, é do fundo do baú! E tamo aqui, né, Ju? 24 anos depois! Sempre recarregando as baterias, né, Ju? Sempre pensando na nossa turma da estrada e em todos vocês, ó, ligados no Brasil Caminhoneiro! Que um dia, lá atrás, foi Siga Bem Caminhoneiro! Tamo junto, gente! É isso mesmo! E foi pensando na nossa turma que nós colocamos em campo nosso novo projeto! A gente faz a segurança na estrada! Isso aí, Ju! A carreta que começou a percorrer o país agora, em pleno Maio Amarelo! Mês de alerta sobre segurança viária e sobre os altos índices de acidentes no país! É, eu e o repórter Fernando Rosa acompanhamos as primeiras paradas! A gente faz a segurança na estrada! Vamos ver! Check-up no caminhão, check-up de saúde pro motorista, palestras e muita informação sobre segurança viária e respeito no trânsito! É tudo isso que os caminhoneiros encontram na carreta e nas tendas do projeto A Gente Faz a Segurança na Estrada! Quanto tempo de estrada já, Fred? Doze anos! Doze anos? Bacana! Nesses doze anos aí, já sofreu algum acidente? Sempre? Graças a Deus, nunca! Nunca? Nunca! E conta pra gente qual que é o segredo desses doze anos aí, sempre seguro, sempre tranquilo na estrada, sempre fazendo a viagem ida e voltando, graças a Deus, com segurança? Rapaz, nada melhor que se alimentar bem, deu sono, você encosta no posto, para pra dormir e você procurar sempre fazer as coisas da maneira certa, não fazer a ultrapassagem em lugar indevido, esse tipo de coisa assim, cara! Dei um vacilo e botei de perna pra arriba! Ei, rapaz, e daí, depois disso aprendeu, segurança na estrada é sempre primordial, né? Com certeza, aquela virada que eu dei foi uma lição que eu peguei na estrada, entendeu? E eu encomendo meus amigos caminhoneiros que não dê vacilo, porque acidente é no piscar de óleo, é em segundo, nem em minuto não, é em segundo, não dá tempo nem você pensar! Uma turminha de motoristas do futuro também conheceu a carreta e participou das brincadeiras, que divertem e ensinam importantes lições sobre segurança no trânsito. Os parceiros que apoiam o projeto também conheceram a carreta da segurança e o trabalho feito em campo com os caminhoneiros. Eles visitaram a exposição interativa, que traz informações sobre prevenção de acidentes, direção defensiva e itens de segurança dos veículos. Nós estamos aqui na carreta com a Juliana Monteiro, da CCR, que veio visitar o projeto, fez todo o circuito, conta pra gente o que você achou. Achei muito legal, tive a oportunidade de passar por todas as etapas aqui do circuito, mesmo trabalhando com isso no dia a dia, foi uma surpresa, porque tive contato com coisas que normalmente eu não tenho. Achei muito impactante a parte das fotos, que pega mesmo, né, porque a gente ouve falar, ouve falar, mas no dia a dia a gente não vê. O cuidado de estar coberto por conta das crianças também, eu achei, assim, um detalhe super cuidadoso, né, de vocês. Fiz os dois testes aqui, de 15 perguntas, eu acertei 11. Muito bem! Eu tô desculpada, porque eu não dirijo caminhão, né? Então, eu achei muito legal, assim, fiquei surpresa de verdade, positivamente surpresa com tudo que eu vi aqui. E acho que vai ser um sucesso, assim, tá no comecinho ainda, né? Acho que é a segunda locação onde a carreira tá, mas eu acho que tenho certeza, não acho, tenho certeza que vai ser um sucesso. Eu vi você fazendo um dos testes, né, que os caminhoneiros fazem, testes de conhecimento, como é que você foi? Fui bem, fui bem, mas não consegui tirar o 100%, tenho que aprender um pouquinho mais. Mas, tenho certeza aí que com o que eu aprendi aqui, vou aplicar no meu dia a dia e tenho certeza que todos que vierem aqui vão ter uma facilidade pra executarem o dia a dia e transportar nossas cargas pra todo esse país. A gente buscou uma forma muito próxima do nosso cliente final de comemorar os 100 anos de Brasil. O nosso 100 anos de Brasil é muito importante estar nos próximos do nosso cliente final, junto com parceiros importantes, como vocês, e ouvir os nossos clientes finais. Porque também aprendemos muito com eles e queremos agregar ainda mais a nossa relação junto com os nossos clientes. As impressões foram muito positivas. Na verdade, eu gostei bastante do material, bastante didático e bastante realista. Então, acho que toca realmente as pessoas sobre a responsabilidade e a possibilidade que cada um tem de mudar esse cenário de tragédia no trânsito no Brasil. Achei bastante de qualidade boa. O Espaço da Segurança virou um ponto de encontro da turma no posto e recebeu a visita de caminhoneiros que também se preocupam com a preservação ambiental. Aqui contém duas sementes que vão ser germinadas. O caminhoneiro vai plantar com o seu filho, com o seu neto e daqui 20 anos vai falar Pô, eu plantei essa árvore com o meu avô, eu plantei essa árvore com o meu pai. Pode ser que ele nem esteja mais com o neto, com o filho, mas vai ter o símbolo. E além disso, vai ajudar a natureza. Até setembro, a carreta vai passar por 30 cidades brasileiras com serviços, palestras e atividades para os caminhoneiros e comunidades estradeiras. Segunda e terça, a carreta estaciona no Alto Posto Abençoado, em Iara, São Paulo. Quinta e sexta, a parada é no Alto Posto Limoeiro, em Santa Cruz do Rio Pardo. E depois dessas paradas, né Ju, a carreta seguiu direto para Brasília, para o lançamento oficial do Movimento Mário Amarelo. Daqui a pouquinho, a gente vai mostrar como é que foi esse lançamento aí, viu? Mas antes, antes, vamos conferir as fotos enviadas pela turma, né Ju? Com certeza, Riquete, eu separei aqui as fotos das mamães estradeiras, é lógico, né? Isso aí, você acompanha daí que eu vou ver daqui. Começamos com o clique da Dona Maria da Paz, veterana do trecho. Ela é mãe do caminhoneiro Michel e, se precisar, pega no volante e leva o cargueiro. Eles são de Garanhuns, Pernambuco. A Vanessa é mamãe do Nicolas e esposa do caminhoneiro Gilmar. Estão sempre juntos na Boleia, família de Ijuí, Rio Grande do Sul. A Cíntia é mãe da Larissa e esposa do estradeiro Carlos Alexandre, família do sul do país, que registrou a parada em Alagoas. Está aí a Vanessa, mãe do Luan e da Evelyn e esposa do caminhoneiro Fernando, amigos de Caieiras, São Paulo. A Tere é esposa do caminhoneiro Idênio e está sempre cercada pelo amor dos filhos Nicolas e Jennifer e da netinha Manuela. Está aí a Dora, mãe da Larissa e esposa do caminhoneiro Carlito, pessoal de Fortaleza, Ceará. E, por último, uma mamãe carreteira. É a Solange e suas filhas Nátaly, Michele e Daniele. Nossa, bacana, né, Juve? Essa homenagem a todas as mamães. Beijão para todas vocês, mamães da estrada. Lembrar das caminhoneiras, lembrarmos das cristais, que são as esposas dos caminhoneiros. E também as mães dos caminhoneiros, que sempre ficam com o coração na mão quando o filho vai para a estrada. E todos vocês que estão sempre acompanhando a gente aqui no programa, ó. Beijão para vocês, ó. Beijão para minha mãe, a Dona Olimpa, para minha sogra, a Dona Lázara e para minha esposa, a Paula, também. Muito bom, ó. Beijão, então, para todas as mamães. Ih, Riquet, eu estou vendo o que você tem aí. O que você tem aí? O que você trouxe? Presentão que nós ganhamos, olha só que legal. Do pessoal aqui, Expedição ou Estradeiro. É o Carlão e a Vanessa, casal que roda desde 2008 pelo Brasil todo, fazendo grandes registros, né, de bonitas paisagens por esse país, registros das rodovias. O pessoal está sempre acompanhando a gente no programa, no Instagram, no Facebook, né, nas redes sociais. E mandaram para a gente sua homenagem aqui, ó. Presente de aniversário, hein? É, no azulejo colocaram aqui, ó. Gente, obrigado por todo esse carinho e essa atenção. Isso aqui vale demais para a gente, né, Júlio? Ah, com certeza. Toda demonstração de carinho. Bora falar de Agri-Show, Rico. Olha, teve lançamento de canavieiro. É isso daí, ó. Caminhão lançado pela DAR. Esse caminhão foi projetado pela Engenharia Brasil, com o suporte da Holanda, e lançado justamente para o setor canavieiro e madeireiro. Esse, especificamente, é um veículo próprio para cana, cana de açúcar. Como é que funciona o sistema dele? É, o nosso diferencial hoje é um veículo 6x4, com tração, é, a tração dele com redução nos cubos, com suspensão para 26 toneladas, chegando até 32 toneladas. E temos também um modelo que é o XF 105-520, para atender a legislação de 91 toneladas. Esse aqui é um chassi reforçado especial para canavieiro, não é? Exatamente. Aqui nós podemos ver o reforço da quinta roda, que tem um sobrechassi, onde é um reforço extra para a capacidade da tração da quinta roda. E também a quinta roda é de 3,5 polegadas, que é para suportar toda essa capacidade muito utilizado, ou somente utilizado, os veículos implementados na cana de açúcar. E tem mais notícias da AgriShow. Ju Camargo vem aqui com a gente. Olá, seja bem-vinda! Tudo bem, Ju? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Ju, estávamos conversando aqui com a Juliana antes de você entrar. Seguinte, a gente sempre acompanha no setor de transporte, temos a eleição do caminhão do ano. Mas que papo é esse aqui que agora tem trator do ano? Por que não, né, gente? Tem tanto trator bom sendo fabricado no Brasil. Esse prêmio surgiu lá na Europa e os mesmos critérios são usados aqui no Brasil. É a quarta edição desse prêmio, sabia? E o anúncio foi feito lá na AgriShow e é o que a gente vai mostrar no AgroJornal daqui a pouquinho. Bacana, e tem muita curiosidade nesse meio todo, né, Ju? Eu acho que tem tudo a ver, né? A montagem de máquinas agrícolas, tratores, caminhões e também carros automotivos é praticamente a mesma indústria. São grupos grandes, né? Essas marcas aí estão debaixo de grandes corporações. Por exemplo, o grupo Fiat, que tem caminhão, fabrica caminhão, também fabrica trator. Tem a Case, né, também. Fabrica trator. Mil rod, trator, máquinas agrícolas. Inclusive foi há dois anos que nós estivemos acompanhando lá na edição da AgriShow, lá o primeiro caminhão autônomo, né, que era do grupo Case, né? Pois é, e os tratores, né, já fazem o serviço aí sozinhos nas fazendas. E tudo isso a gente vai mostrar no AgroJornal, inclusive um número impressionante de modelos que participaram dessa seleção, mostrando aí toda a atividade da indústria nacional, já que eles são fabricados aqui no Brasil. Tem uma prega? Ah, não. Só pegando. Tem que ficar pra assistir. Ah, certo, então. Gente, obrigada pela participação. Obrigada do AgroJornal, obrigada, gente. Daqui a pouquinho vocês vão conferir, né? E a gente segue com mais informações do projeto A Gente Faz a Segurança na Estrada. A carreta do Brasil Caminhoneiro encostou em Brasília pro lançamento oficial do Movimento Mai Amarelo. É isso daí, eu acompanhei o evento, vamos conferir? Fala daí. A carreta do Brasil Caminhoneiro pegou a estrada rumo à Brasília e fez um giro pelo eixo monumental. Depois, puxou o maneco na esplanada dos ministérios. Lá, recebeu visitas o dia todo. A carreta ajudou a engrossar o lançamento oficial do Movimento Mai Amarelo, que chama a atenção de todo mundo para o grande número de mortos e feridos em acidentes de trânsito. À noite, lançamento oficial, que aconteceu no Ministério da Infraestrutura. A iniciativa é uma oportunidade de quem está no estrada todos os dias, 24 horas por dia, muitas vezes, longe da família. E ter a oportunidade de ter essa discussão do trânsito próximo a ele, olhando a realidade, isso com certeza vai ajudar e muito, vai contribuir para que o trânsito seja discutido de uma forma em que nós tenhamos oportunidade de refletir sobre a responsabilidade de cada um. Como policial rodovério federal, hoje diretor de Natran, mais policial rodovério federal há 25 anos, um dos momentos mais difíceis da minha vida sempre foi ter que chegar em um acidente, ver uma vida que estava lá, um profissional perdendo a sua vida, alguém que estava lá apenas a passeio e depois ter que transmitir essa informação à sua família. Esse é um momento complicado e até hoje eu não esqueço desses momentos que eu passei na estrada e hoje, tendo a oportunidade de participar da gestão, de discutir isso no nível estratégico, a gente quer participar realmente, conhecendo a realidade lá na ponta, podendo levar para todos os trabalhadores da estrada, os nossos amigos caminhoneiros, a certeza que nós estamos trabalhando aqui para tornar a vida deles mais segura. Temos recebido diversos grupos aqui que eles transmitem para nós suas necessidades, as dificuldades que ocorrem, mas é importante a gente fazer essa divulgação do trânsito seguro, ter a ser cuidado com manutenção, com a qualidade da direção, ir melhorando, transmitindo isso aos demais motoristas, que eles são motoristas profissionais, mas fazem parte dessa educação ao motorista comum, ao usuário comum das rodovias, inclusive os pedestres. A gente sempre conta com a colaboração dos caminhoneiros nessa melhoria do nosso trânsito. Segurança viária é algo que o Ministério da Infraestrutura vai levar a sério, desde o primeiro dia, quando o Denatran veio para dentro do Ministério, essa agenda de segurança pública é algo extremamente importante para nós. Então nós vamos, não só no mês de maio, mas durante todo o ano, fazer com que essa campanha seja algo que nós, como servidores públicos, como gestores, como comunidade do Ministério da Infraestrutura, possamos difundir efetivamente essa campanha que é muito mais que uma política pública, mas é uma convocação para esse ministério, para essa sociedade, da importância de salvarmos as vidas. O Brasil não pode mais perder 40 mil pessoas por ano nos trânsitos das nossas rodovias brasileiras. Eu estou muito feliz com a data de hoje, né? Estar aqui prestigiando, vendo a nossa carreta, saindo para a rua, e acho que vai ser o primeiro ano que nós vamos estar mais próximos do que nunca, nós já estivemos próximo ao Brasil Caminhoneiro, e eu não tenho dúvida que será um sucesso. A gente está muito contente de estar aqui hoje, no lançamento da campanha do Maio Amarelo, e de estar protagonizando com a nossa carreta do projeto, nesses próximos quatro meses e meio, que nós vamos cruzar com vocês nas estradas, a gente convida vocês a estar conosco, a acompanhar o roteiro da nossa caravana pelas estradas, falando e trazendo você para participar de tantas coisas importantes. Mas é um momento de uma felicidade especial, porque nesse domingo a gente está fazendo 24 anos de programa. Um dia das mães, 14 de maio de 1995, foi quando o nosso projeto nasceu, e hoje é uma grande realidade e a gente pode contribuir efetivamente para melhorar o índice de segurança viária no país inteiro. E eu acho que esse tipo de protagonismo que nós sempre pregamos, esse tipo de crença que a gente sempre pregou para os nossos parceiros, para os nossos amigos caminhoneiros em todo o país, é o que marca a nossa história, é o que marca a nossa vida, marca o teu trabalho, marca o trabalho de todos nós na redação e na empresa. E é isso que nos dá o maior prazer. Então, essa noite é uma noite de consagração, de uma motivação e de um objetivo, de um pilar do nosso conteúdo, que a gente acha que é extremamente relevante, e a gente convoca todos vocês para participar conosco ao longo desses próximos quatro meses e meio. De volta, e bora para a dica da semana, que esse aqui separou para a gente. É isso aí, dica é sempre bom. A dica hoje é para você, que está na estrada. A Goodyear está sempre preocupada em apresentar boas soluções para que você nunca fique na mão. Uma dessas soluções é o ciclo completo dos pneus. Quem vai falar desse assunto para a gente é o Wesley. Fala aí, Wesley! É isso aí, pessoal. Para oferecer o máximo em performance para os nossos clientes, a Goodyear se preocupa com todo o ciclo de vida do pneu. Através da nossa rede de revendedores, ofertamos produtos premiums para cada segmento. A nossa rede de revendedores está capacitada para atender tecnicamente a sua necessidade e fazer com que o seu pneu rode mais. Para frotas, nós temos um sistema de gestão online de produtos. Ele faz a gestão do seu patrimônio e extrai relatórios precisos sobre os seus pneus. Para fechar o ciclo, nós temos bandas pré-curadas Goodyear, as bandas que vão te entregar o máximo em performance e manter a sua garantia por sete anos. Se quiser saber mais, te convido a acessar as nossas redes sociais. E antes de encerrar, pessoal, um alerta, viu? Esse aqui deu um baita susto na gente esses dias, mas não escapou da dengue, né, Ricardo? Ah, do mosquitinho, me pegou, Ju. Comecei a sentir cansaço, né, febre, dores localizadas pelo corpo, né? Dores localizadas no corpo inteiro. Eita! Aí fui no posto de saúde fazer exame de sangue, pronto, plaqueta lá embaixo, é dengue na seca. Aí não tem jeito, né, Ju? Tem que puxar o maneco, dar aquela parada. Por sorte, eu tive do tipo mais leve, né? Não tive aquela dengue hemorrágica, que é a mais perigosa, né? Mas, de certo modo, fica aí o alerta para todo mundo, toma muito cuidado aí com esse mosquitinho da dengue, que derruba de verdade, viu, gente? É, derruba mesmo. O alerta vale para todo mundo. O levantamento do Ministério da Saúde mostra que 994 municípios, quase mil municípios brasileiros, apresentam alto índice de infestação pelo mosquito Aedes aegypti e podem registrar surtos de dengue, zika e chikungunya. Esse mesmo estudo mostra ainda que a incidência de casos de dengue no país entre janeiro e março subiu quase 340% em relação ao mesmo período de 2018. Todo cuidado é pouco, gente. São muitos os casos de dengue, a gente tem que ficar atento demais com isso daí. É, e na boleia usar repelente, né, também. É lembrado, né? A gente usa o repelente, nada de deixar o caminho aberto. Se for possível, joga um veneninho lá para que você consiga ter uma noite tranquila, sem o bichinho da dengue para te atormentar. É, recado dado, que bom que você está de volta, que bom que você está bem. Obrigado, obrigado, obrigado. Vamos embora, porque o horário hoje urge, porque hoje o almoço é por conta da rapaziada. Vamos dar folga para a mamãe, dar folga para a mulherada. Gente, beijo grande a todas as mamães, beijo na criançada, um reco-reco na costelas aí dos marmanjos e a gente se encontra. É, e a gente continua nas redes sociais. Beijão, bom domingo para vocês. Tchau, tchau. Vamos lá, bom domingo. Tchau. 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 Tchau, tchau.